Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, que são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter cheio de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o acesso conete no link e ganha até 15% a mais de bônus pra, naquela recarga bem top já ser no profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem, o que é mais vídeo, guys? Guys, eu tô 500 dólares no Césimo.net, e eu tô aqui hoje pra fazer uma loucura, mano, um vídeo que eu já sei praticamente que vai dar ruim, mais um inscrito pediu pra mim fazer, então eu vou fazer, né? Alguns inscritos já tinham comentado isso daí, que é pra testar a caixa de alguém em Dragon Lore. Eu já tinha feito um vídeo muito tempo atrás, quando o vídeo todo excluiu, e eu vou fazer hoje, eu tô com 500 dólares, vai dar pra abrir mais ou menos ali umas 15 dela. E, manos, a chance de vir é muito baixa, Dragon Lore, Raul ou Medusa nessa caixa, mas tem, mas é aquilo, né, mano? A chance de se ferrar é grande. Mano, se lembrando, código amigo ativo aí, cara, 35% de bônus, se você utilizando ainda ganha um brindezão de 8 a 50 reais, devendo o valor que você postar, fazendo formulário aí, você pode postar quantas vezes quiser ganhar, quantos brindes quiser aí, você ganha 35% de bônus todas as vezes. Além disso, coloca Césimo.net no link, você ganha mais 15% de bônus, ou seja, você já sai no Profit imensuravelmente no Césimo.net. Só não venha abrir essa caixa aqui igual eu vou fazer. Bora lá, sem muita enrolação, esse vídeo provavelmente vai ser curto, porque a chance de eu conseguir profitar aqui é quase nula, beleza? A não ser que eu cague muito e tire uma Medusa, que é mais fácil de cair nessa caixa aqui, mas que eu acho bem difícil. Eu gasto 30 e ganho 2, tá ligado? Então, tipo, o prejuízo é de 98%, 95%, sei lá, velho. Se vir uma Medusa, guys, ou uma Raul, ou uma Demora, eu, nossa, eu tô um mortal pra trás, tá ligado? 99 dólares, cara do céu. Eu vou abrir de uma, duas e três, guys, tá? Não vou abrir mais que esse, porque senão acaba muito rápido o saldo, aí nem tem graça. Já não tem graça, porque a gente tá jogando 500 dólares no bicho, isso dá mais ou menos 3 mil reais, cara. Mas fazer o quê, né? Vamos ver aí. Nossa, mano, bora, velho. Vem uma zinha, cara. Vem uma zinha, velho. Só pelo meme, capa. Uma Dragon Lord de 2 milhões de dólares. É isso aí, Léo. Vem uma rápida. Tá. Olha, mano, a Dragon Lord ficou no meio, cara. Nada. É, guys, treva. Tô indo pras três últimas caixas. Dois minutos de vídeo. E é basicamente, mano, eu fiquei só essa loucura que o inscrito pediu. E, mano, praticamente eu já sabia que dava ruim, porque, mano, eu já gastei muito dinheiro nessa caixa. E essa caixa é muito difícil de vir. Eu já tirei, acho que duas vezes até hoje, com 250 mil caixas que eu tenho abertas aqui no site. Então, não compensa. Essa caixa não compensa. Tem muitas outras caixas aí que você pode abrir e tentar tirar o Profitzão, beleza? Essa não é uma delas. Essa caixa aqui é só pra quem é rico demais e quer gastar em 3 mil dólares pra tirar uma Dragon Lord, tá ligado? E é difícil, velho. É difícil. Mano, de 300... De 500 dólares, vamos passar 57. E vamos fazer o seguinte, guys. Vamos tacar aqui um contratinho de... Não, nessa medusa aqui. Vai um pivôs nessa medusa. Só pelo meme, pra gente finalizar aqui. Ah, não tem. Pera aí. Vamos tacar aí outra coisa. Então, vamos tacar... Aqui nessa... Nessa carambit, vai. 33%. É, guys. Prejuízo. Mano, eu já praticamente sabia o que é o prejuízo total. Sabia o que ia acontecer. Porque, mano, essa caixa não façam isso. Não abram. Mas foi pedido no meu espírito. Como vocês sabem, eu faço testando caixas aí. O espírito pediu pra me testar a caixa 1 em Dragon Lord. E o vídeo ia ficar curto mesmo, cara. Fazer o que? Lembrando que esse vídeo tem um código de 3 dólares e esse daqui vai estar bem escondido. Tem vídeo que é fácil, tem vídeo que é difícil. Esse daqui tá bem difícil. Então, pra quem achar aí, só colocar aqui, ó, o código que você achar, você ganha 3 dólares totalmente de graça pra você apostar aí no CSGO.net e retirar a skin pra você profitar, beleza? Mano, é o seguinte. 42 centavos? Será que vem, mano? Ah, não veio. Podia, né? Então é isso, guys. Basicamente foi isso. O vídeo aí testando a caixa em Dragon Lord no CSGO.net. Deu ruim? Fazer o quê? É nóis. Vale utilizar o código amigo. Falou. Fui! Fui!